Você quer saber por que voltar pra casa dos seus pais vai te ajudar na sua transição de carreira? Então fica comigo que eu vou te contar nesse vídeo. Se você andou por aqui, meu nome é Ian Borges, sou especialista em reinvenções e vou te ajudar a se tornar CEO da sua própria vida. Então essa técnica eu aprendi num livro do Ray Hoffman, um dos fundadores do LinkedIn, que é um livro que se chama Comece por Você, um livro animal que traz esse conceito de você tratar a sua vida, a sua carreira como se fosse uma startup, muito parecido com um conceito que eu venho desenvolvendo aí em relação a se tornar o CEO da sua própria vida e essa técnica ele apresenta como plano A, B, Z. E como que funciona? A lógica por detrás é que você precisa ter um plano A, que é aquele plano ideal, que você vai dar o seu gás, o seu máximo pra fazê-lo se tornar uma realidade, que é aquele famoso exercício que eu trago do Ikigai, onde você vai encontrar a interseção entre o que você ama fazer, o que você faz bem, o que o mundo precisa, como ser remunerado por isso. Então esse é o plano perfeito, onde você vai botar toda sua energia, seu esforço pra que ele dê certo. Só que o que acontece? Quando você busca o plano A, você ainda tem várias hipóteses na sua cabeça, você não sabe exatamente como que as coisas vão acontecer, por isso que é importante você criar um MVP, experimentar o mais rápido possível, se botar em movimento pra que você consiga errar rápido, aprender rápido e pivotar rápido. De repente fazer alguns desvios que não vão te levar exatamente ao plano A, mas que vão te levar pra um plano B. O plano B vai estar na mesma direção, no mesmo campo, na mesma área que o plano A, mas com algumas modificações, algumas diferenças que você só aprendeu porque se botou em movimento, porque você testou, você trabalhou com o mercado, né, vida real, você foi lá, apresentou pra clientes, eles compraram ou não compraram, enfim, você coletou feedback real, né, sem ser teoria, sem ser planejamento ou botar na folha de papel, você foi lá e se expôs. A mesma coisa pensando numa carreira, né, se você tá pensando em ir pra uma outra empresa ou mudar de carreira completamente, você precisa começar a tomar algumas decisões aí pra que você saiba se realmente o plano A ideal é possível e é o melhor pra você ou não, né. E esse plano B vai ser esse desvio, né, vai ser essa pivotagem, né, que é o termo que ele usa, que é um termo muito de startups. Agora, o que acontece? É muito importante você ter o plano Z, e o plano Z nada mais é do que aquele plano de segurança, se tudo der errado, se o plano A não der certo, se o plano B não der certo, se nessas tentativas aí na direção do seu propósito, aquilo que faz mais sentido pra você, você continuar tentando e não conseguindo, chegar naquele momento que você já tentou tanto, você foi resiliente, você realmente deu o seu máximo, mas chegou um momento que a sua intuição ou tudo que você viu até agora te levou a uma conclusão de que realmente não tá dando certo, esse plano Z vai ser a sua segurança, que pode ser voltar pra casa dos seus pais durante um período, pode ser utilizar as suas economias que você não queria tocar, mas finalmente agora vai ter que apelar pra elas, pode ser arranjar um emprego que talvez não seja o emprego dos seus sonhos, que não seja aquele emprego de aspiração que você tenha na vida, mas que vai pagar as contas ali durante o período, trazer o sustento, pode ser voltar pra onde você tava antes, por mais difícil que seja essa volta ou o contexto não tava tão positivo, é uma opção também, mas aqui no final é importante você pensar em todas as soluções, caso tudo errado com o plano A, com o plano B, que você vai poder apelar e isso vai te permitir arriscar, vai te permitir tomar mais risco pra conquistar o plano A ou conquistar o plano B, porque é isso que você quer pra sua vida, você quer uma carreira, um momento onde as coisas façam mais sentido, onde você tenha mais qualidade de vida, onde você sinta tesão pra trabalhar naquele seu projeto ou na sua nova área ou na sua nova empresa, e então você vai dar o máximo pra que o plano A e o plano B dê certo, mas o plano Z vai ser aquele plano que vai te dar tranquilidade de espírito para arriscar, e a gente sabe o quão difícil é quando você tem essas vozes internas aí, esses medos paralisantes, de você ficar confortável com o risco, de você conseguir dançar com a incerteza, com a insegurança, porque toda mudança demanda isso daí né, então você tendo um plano Z, você consegue assim ficar mais tranquilo em tomar o risco para ir na direção aí do plano A ou do plano B. Então se liga no plano A, B, Z como técnica pra te dar mais paz de espírito na hora de reinventar aí a sua carreira. Se curtiu, dê o seu like, dê o seu comentário aí embaixo, compartilha com a galera e assiste os outros vídeos do canal para continuar na jornada. Valeu!